Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo, vou pedir a Jesus, não, pedi logo a vocês. Pessoal, vamos se aquietar, pelo amor de Deus, pessoal. Olha, morrendo gente de covid todo dia, tá aumentando a quantidade de gente. O pai da nós mesmo, não culpa o prefeito, não culpa o governador, não. Culpe a gente mesmo que não para em casa, que tá aí a se aglomerar. Você saindo de casa com sua máscara, usando seu álcool em gel, é mais difícil você pegar essa doença. Mas o pessoal tá assim, desinvestado, sem freio. Então tudo, não quer nem saber o que é que tem, se é banda, se é com isso, o que for. Eles estão voando em cima. Pessoal, vamos ter paciência. Lembre-se que você tem um pai em casa, você tem um avô, você tem um avô, você tem um tio. Gente idoso, que tem mais um cuidado, tem outro sintoma de doença. Ninguém tá nem aí pra isso, gente. Vamos, para mais. Não é que você vai ficar em casa sem trabalhar. Vá trabalhar, vá tomar sua cervejinha. Toma em casa sua cerveja. Não precisa ser tomada no barro de água de gente. Vamos ter paciência, isso vai passar. Vamos parar mais. Vamos pensar mais. Essa pandemia, o crescimento dela, o culpado é a gente. Que ninguém para. É todo mundo correndo, se abraçando, se beijando. Parece que não tá havendo nada. É muito bom abraçar. É muito bom beijar. Vamos dar mais uma pausazinha. Tá indo embora, muito irmão nosso. Onde vocês falam com a pessoa, morreu o tio, morreu a mãe, morreu o pai, morreu o irmão, morreu o cunhado. Quase todo mundo tá nessa situação, gente. Vamos brecar mais. Mas eu tenho cuidado. Será que você tem um cuidado? Então vamos, vamos botar mais um freio, tomar, pronto, eu faço o que aqui? Tá com dois anos agora, eu e minha filha, toda noite, alga bem morda, bem quente, um limão espremido e cinco gotas de prócolis. Não é a vacina, mas pelo menos minha imunidade tá levantando, da minha e da minha filha. E continuo todo dia, Pena Jesus, que nos guarda, nos proteja e evita a aglomeração. Por que vocês não fazem isso? Eu vejo, eles falam, não, carnaval, vamos ver se vai ter em março. Março tá todo mundo aí nessa pandemia, gente. Vamos deixar esse carnaval pro outro ano. Carnaval vem de novo, você vai do ano quente no outro. Se você morrer, não vai ter carnaval mais pra você. Vamos ter paciência. Vamos tentar. Sentar no colo de Jesus. Por quê? O colo, o melhor colo que tem é o colo da mãe. Eu concordo. Mas o colo de Jesus é melhor. O colo de Jesus, que você bota seu joelho no chão, bota sua cabecinha no colo de Jesus. Não tô vendo Jesus, mas o colo dele tá perto de você. Deita sua cabeça na cama, na rede. Ali pode ser o colo de Jesus. Fala com o colo de Jesus. Fala com o colo de Jesus. Fala com o colo de Jesus. Conversa com o colo de Jesus. Pede a ele. Pra ele lhe dar um coração bom. Pra ele lhe ensinar a perdoar. Pra ele fazer de você uma pessoa humilde. Não tem pra que melhor pra gente do que você perdoar, amar seu irmão e ser humilde. Não tem outro. Mas o nosso orgulho tá por cima da cabeça. O nosso orgulho é tão grande, que nós não queremos botar a cabeça no colo de Jesus. Não tem melhor do que o colo de Jesus. Não tem travesseiro melhor. Não tem nada melhor do que o colo de Jesus. O colo dele tá aí. Pra você lhe dar a sua cabeça. Mas você não quer levantar a cabeça. Você quer empinar o nariz e sair andando em busca de festa, em busca de tudo no mundo. Não funciona. Cada dia, nós estamos deixando Jesus mais triste ainda. Por causa do nosso orgulho, que é maior do que tudo no mundo. Mas ainda dá tempo. Vamos pedir a Jesus, botar o joelho no chão. E pedir a ele que nos façamos uma pessoa do bem. Dá tempo ainda. Só de nós querer. Pense nisso aí. E agora eu quero pedir a Jesus também. Agora eu vou pedir a ele, Jesus. Dá compreensão a esse pessoal, Jesus. Dá entendimento pra nós guardarmos. Só o Senhor que pode fazer isso, Jesus. Quero aqui lhe agradecer por esse maravilhoso dia que está chegando. Todo dia recebemos esse presente do Senhor. Não tem presente igual a esse. Nem um anel de ouro, nem um carro novo. Essa vida, todo dia, é esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Jesus. Obrigado. Diga a você aí do outro lado, várias vezes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E agora eu quero pedir para os nossos irmãos, que nós necessitamos da cura, Jesus. Essas pessoas, Jesus. Seus irmãos, Jesus. Irmão nosso. Precisando da cura, cabermina, aqui em Mossoró. Silêncio, lá em Natal. Magdala, aqui em Mossoró. Maria Magdala. Damásia Dantas, em Braginho. Alcivan Roca. Aparecida Pereira. Arthur Rian. Aqui em Mossoró. Sargento Ramos. Lá, Serrinha dos Pintos. E vocês aí que estão vindo, fala com Jesus também, pessoal. Você é católico, evangélico e espírito. O que você for, não interessa. Crê em Jesus. Pede a Jesus para essas pessoas. Que lhe o caminho nosso e delas também. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Se não gostou, curta-se mesmo. E se lembre, Jesus é bom.